Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui, ó, na vida real, no aeroporto do Rio de Janeiro, com a Jaqueline. É sim, Up Boy! Tanto que você aí fez o maior movimento com a galerinha que pra tudo tem um jeito. Agora você vai viajar comigo. Ah, é só faltar vai, Jaqueline, você não me levar nessa viagem, porque você tá viajando direto aí e não tá me levando. Pelo menos dessa vez eu vou, né? É verdade, Up Boy. Ah, Jaqueline, agora me conta aí, afinal de contas, pra onde que a gente tá indo? Calma, Up Boy, vai dar tempo pra tudo. Eu ainda vou contar nesse vídeo, pode deixar. É que eu tô ficando muito curioso. Calma, Up Boy, olha só, eu tenho muita coisa pra falar, inclusive tem uma loja super especial que a gente vai conhecer. Ai, Jaqueline, vai conhecer hoje ainda? Meu Deus do céu, é tanta coisa pra saber, Jaqueline, eu também quero saber muito sobre o hotel. E ele é legal pra caramba, Up Boy, você vai adorar. Ai, Jaqueline, então bora logo embarcar nesse voo e começar essa aventura. Bora lá. Jaqueline, esse aeroporto é muito chique. Viu que legal, Up Boy? É, mas e aí, que hora que a gente vai pro embarque? Tá, daqui a pouquinho. Primeiro eu tenho uma surpresa pra você. Vai falar pra onde a gente vai, Jaqueline? Me fala logo. Calma, Up Boy, primeiro a gente tem que comer. Eu vou te levar num lugar muito especial. Jaqueline, caramba, você vai me levar num lugar especial pra comer e eu tô com bastante fome, mas eu também quero saber o destino da viagem, né? Ih, calma, daqui a pouco todo mundo vai saber. Ah, então bora lá, Jaqueline, vamos comer. Up Boy, olha que lugar legal pra comer. Ai, Jaqueline, eu tô vendo ali umas fotos de comida muito maneiras. Viu, ó, eu só te coloco na boa, hein? Ah, mas, Jaqueline, mas você tá com dinheiro aí, né? Você vai pagar, né? Pode deixar, Up Boy. Eu vou pagar essa comilança toda. Jaqueline, você tá rica, hein? Não, Up Boy, nem isso não. Aí, Up Boy, foi bem aí que a gente comeu. Agora você me deu o maior prejuízo, hein, menino? Você come muito. Jaqueline, eu nem comi quase nada, tá? Fica na moral. Ah, peraí, Jaqueline, olha aqui o negócio do painel aqui dos voos. Up Boy, não pode, Up Boy, vira. Por que, Jaqueline? Eu quero saber pra onde que a gente tá indo. Não, não, daqui a pouco eu conto. Você ainda não pode saber. Tá, mas então pra onde que a gente vai? Hum, tá, vamos pro portão de embarque. Ai, Jaqueline, eu tô ficando curioso. Jaqueline, você trouxe quatro malas. Eu sei que tem uma que é minha, mas e essas outras aí? Ué, Up Boy, você acha que eu ia viajar sozinho, menino? Quem que veio, Jaqueline? Os meninos. Oi, Up Boy. Ô, cara, tira a mão da câmera aí, Zé Mané. Ah, desculpa. E aí, Up Boy, tudo bem? Ô, Felipe, olha só, não tem que ficar botando a mão na frente da câmera, cara. Ah, desculpa, desculpa, não vou mais botar a mão na frente da câmera, não. Ô, Jaqueline, você tá vendo o que esses garotos estão fazendo, Jaqueline? Vai estragar o vídeo. Eles estão aplicando contigo, Up Boy. Vai ser muito, muito engraçada essa viagem. É, ô, Felipe, aproveita aqui que sua mãe não tá reparando e me conta aí pra onde que a gente vai, cara. Ah, a gente vai pra... Ah, é, minha mãe não deixou eu falar. Tá bom, eu vou ter que esperar, galera, não tem jeito. Galera, Jaqueline foi no banheiro rapidinho e eu tô descobrindo aqui, ó, que esse aqui que vai ser o portão de embarque, mas não tá passando ali qual é o destino e eu tô tentando descobrir. Ah, pera aí, olha só. American, então é American Airlines. Essa companhia é uma companhia americana, então acho que a gente tá indo pros Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando nervoso. Jaqueline, nem adianta disfarçar. Eu já sei que esse voo é da American Airlines. Como assim, menina? Você não tá investigando? É, Jaqueline, eu investiguei. Essa companhia, ela voa pros Estados Unidos e pode, de repente, ser um voo pra Miami ou então pra Nova York. Olha, você tá sabidinho, hein? É, Jaqueline, agora pode me dizer aí pra onde que é. Ô, Vibó, isso não quer dizer nada, aqui pode ser só escala. Ah, é verdade, Jaqueline, aí ferrou. Qual é o número? Hum, é lá no 16. Então bora, Jaqueline, vamos procurar. Jaqueline, a gente já chegou e eu sei que a gente tá em Miami, porque eu vi muito bem lá no voo dentro do avião. É sim, Up Boy, acontece que a gente ainda vai pra outro lugar. Ô, Jaqueline, você falou que tinha trazido uma malinha só, mas eu tô vendo esse baita desse malão aqui, hein? É, mas eu te faço, Up Boy, eu tenho umas comprinhas pra fazer, inclusive eu quero mostrar tudo pra galerinha. Tá, Jaqueline, mas eu quero saber o destino final, pra onde a gente tá indo, afinal de contas? Calma, Up Boy, vai dar tempo pra tudo. Galera, a gente já tá no aeroporto de Miami e eu acabei de descobrir qual vai ser o nosso destino final, né, Jaqueline? Uau, Up Boy, você falou a xeretar, é. É, a gente tá aqui na frente, eu fui ali, olhei, eu já sei qual é, é um destino muito maneiro. Só te coloco na boa, menino. Eu já vou mostrar pra galera, Jaqueline, mas antes tem que pedir pro pessoal deixar um like. É isso aí, galerinha, aperta o like e se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos que a gente vai publicar sobre essa viagem. É isso aí, galera, se inscreve no meu canal, também no canal da Jaqueline, e agora, Jaqueline, bora lá, bora lá, que eu vou mostrar pra galera. Ai, eu tô muito nervoso, pessoal, porque esse destino é realmente incrível, vocês não vão nem acreditar. A gente agora tá em Miami, vai pegar um voo da American Airlines pra ir pra esse lugar, né, Jaqueline? Meu Deus, será que o pessoal tá preparado pra ver, Up Boy? Ai, vamos mostrar aqui, Jaqueline, ó, esse aqui que é o terminal de embarque, e se você olhar direitinho aqui, ó, nesse telão, dá pra ver ali. Jaqueline, será que tá dando pra ver? É Orlando, Jaqueline, onde fica a Disney? Vamos pra Disney, galera! Ai, vai ser muito maneiro, Jaqueline, eu tô doida pra poder fazer os vídeos mostrando todos os parques. Eu também. Pronto, Up Boy, chegamos em Orlando. Ai, Jaqueline, eu só tenho uma reclamação pra fazer, hein? O que que foi? Ah, é porque aquele assento lá do avião tava muito apertado. Próxima vez você paga uma primeira classe pra mim, tá bom? Para com isso, menino, deixa de ser folgado. Ô, Jaqueline, agora me conta a programação, o que a gente vai fazer hoje? Hum, primeiro a gente precisa alugar um carro. Alugar carro? Você vai dirigir, né, Jaqueline? Não, Up Boy, você que vai dirigir aqui. Eita, Jaqueline, será que eu sei dirigir? Mas tá bom, eu dou o meu jeito. Mas e depois? Depois a gente vai pra um hotel super legal. Ai, eu tô curioso pra saber como é que é esse hotel, mas... Ô, Jaqueline, e o primeiro dia que a gente vai realmente visitar um parque? Vai ser quando? Vai ser amanhã. Você quer saber que parque a gente vai? Ah, claro, Jaqueline, conta aí. Até o fim do vídeo, eu conto pra vocês. Ai, Jaqueline, que suspense. Mas tá bom, vamos pegar o carro então, beleza? Tudo bem. Jaqueline, então quer dizer que você escolheu esse carro aqui, né? Isso mesmo, olha que lindo, Up Boy. Ó, eu vou dar uma olhada como é que ele é lá por dentro, Jaqueline. E você vai colocando as malas aí no porta-malas, tá bom? Up Boy, é pesado. Peraí, Jaqueline, deixa eu ver direito esse negócio aqui. Agora eu fiquei curioso, porque... Caramba, Jaqueline, esse carro é bem maneiro e ele tem o motelão. É, será que passa os nossos vídeos? Que boa ideia, Jaqueline. Vamos ver PKXD, né? Ô, Jaqueline, não tô entendendo nada. Você mandou entrar nessa ruazinha aqui e a gente tava indo pro hotel. É, Up Boy, a gente vai dar uma paradinha no caminho. Mas é pra fazer o quê, Jaqueline? Eu tava muito curioso pra saber a história do hotel. Up Boy, você já vai descobrir. Segue aí, ó. Ah, Jaqueline, falando no hotel, você reservou um quarto só pra mim, né? Hum, não é bem assim não, Up Boy. Eita, Jaqueline, a galera vai ter que ficar até o final do vídeo pra poder entender esse negócio. Hum, agora bora pra esse lugar aí que eu quero mostrar uma coisa super legal pra galerinha. Jaqueline, isso tá parecendo um shopping, Jaqueline. No primeiro dia, você já tá indo pra shopping? É isso mesmo, Up Boy. Galerinha, deu ruim aqui. Praga do Up Boy, só pode. Eu não consegui encontrar a loja da M&M. Fui ver parte de comida, não deu certo. As lojas estão muito caras, caramba. Eu vou ver um outro lugar pra gente comer. Inclusive, a loja da M&M, eu sei que tem uma outra. E se eu não conseguir mostrar em vídeo, eu vou mostrar lá no Instagram. Então, me segue, arroba pkxd.Jaqueline. E depois que a gente comer, a gente vai lá pro hotel, que eu vou mostrar também pra vocês e revelar qual é o destino de amanhã. Finalmente, Up Boy, depois da gente matar a nossa fome, chegamos aqui no nosso hotel. É o Celebration Suites. É, ô Jaqueline, esse hotel aqui é bem maneiro, porque tem um monte de gente que fala português aqui. A gente foi atendido pela Larissa ali na recepção e foi bem de boa, né? Isso mesmo, molezinha pra brasileiro que não sabe falar inglês, velho. É, ô Jaqueline, o negócio do quarto é mais ou menos assim, né? Ficam os quartos ali, tem o lance de parar o carro embaixo. É tudo fácil, fácil. Uhum, tem vaga garantida. Gente, esse hotel é muito legal, Up Boy. É, mas eu quero ver como é que são os quartos, Jaqueline. Ah, ô Jaqueline, olha só o que eu tô vendo aqui. Você tá mesmo famosa no planeta inteiro. Tem até a estátua dos seus filhos aqui nesse hotel. Ah, Up Boy. Esse quarto não é minha, esse quarto é só do Daniel. Ah, esse aqui é o Daniel e esse daqui eu acho que é o Felipe, hein? Eu tenho certeza. Não, 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 não tem nada a ver, Up Boy. Ah, olha só, eu quero saber o seguinte, como que é esse quarto? Bora lá pra ver o quarto, Dani? Vamos! Vai, Jaqueline, tô ansioso pra ver esse negócio desse quarto aí, ó. Abre logo essa porta aqui, enquanto essa galera vai vendo aqui, ó, como que é o estilo do hotel. É bem maneiro, né, Jaqueline? Mas agora vamos ver como é que é esse quarto. Ah, olha, Jaqueline, tem uma salinha bem maneira aqui, o negócio é bem espaçoso. Viu, Up Boy, não arrumei aí o quarto maneiro pra caramba? É, ô Jaqueline, essa parede doida aqui, ó, tem uma alça aqui na parede. Jaqueline, que negócio é esse? É uma cama embutida, Up Boy, cabe um monte de gente nesse quarto. Ah, então alguém pode vir puxar essa cama e dormir aqui. Maneiro, Jaqueline. E desse lado aqui, olha, Jaqueline, tem uma cozinha e tem até geladeira grande. Você vai comprar coisa gostosa pra gente comer, né? Ah, claro, né, Up Boy, um sorvetinho, hein, que tal? É, ô Jaqueline, desse lado de cá, eu tô achando que é o banheiro e tem, inclusive, uma banheira pra tomar banho ali no canto. Uhum, gostoso, né? Jaqueline, tô tomando cuidado aqui com o espelho pra não mostrar você aí que o pessoal vai se assustar com a sua feiura, hein? É, Up Boy! Ó, Jaqueline, esse aqui é o quarto, hein? Uhum, uhum. Ó, tem duas camas enormes de casal e do lado de cá ainda tem mais um lance de armário e mais algumas coisas e tem mais espelho. Jaqueline, tem que tomar muito cuidado. Pois é, Up Boy, a gente tem que ficar aqui fugindo dos espelhos, mas viu quanto espaço que tem nesse quarto? É, mas eu vou dormir aonde, Jaqueline? Lá na cama da sala, né, Up Boy? Não, ela sozinha, Jaqueline, eu vou ficar com medo. Up Boy, eu vou ficar aqui com os meninos. Tá bom, Jaqueline. Olha lá, Up Boy, sua cama que tava super escondida. É mesmo, Jaqueline, ela tava dentro da parede, ó, e já tá descendo. E caramba, Jaqueline, ela parece ser bem confortável. É claro, né, Up Boy, não te coloque em furada não, menino. Ai, Jaqueline, ela é bem grande, é de casal, vai ficar bem espaçoso pra mim, eu gostei, hein? Viu, Up Boy? Vai se dar bem. Galerinha, eu já mostrei o quarto, tá tudo certinho. E eu ia contar pra vocês pra onde que a gente vai amanhã, só que eu tive uma ideia incrível. Eu vou levar vocês num lugar super especial e lá eu vou revelar pra onde que a gente vai amanhã. Inclusive, eu tô com uma outra ideia, fica até o fim do vídeo que vocês vão gostar. Olha só, Jaqueline, é o portal da Disney. Olha só onde a gente tá indo, Up Boy. Caraca, Jaqueline, deve ser um lugar bem maneiro mesmo, hein? Eu acho que você e a galerinha toda vai curtir muito. Ah, Jaqueline, isso aqui é o tal do Disney Springs, né? Isso mesmo, Up Boy, pra quem não sabe, o Disney Springs faz parte do Complexo Disney, mas não é um parque de diversão. É uma área, assim, olha, cheia de lugares incríveis, tem restaurante, lojas super famosas, é muito legal passear aqui. Ó, Jaqueline, ali é o Planet Hollywood, isso aí é super famoso. Hum, é loja e restaurante. É, ô, Jaqueline, agora eu quero saber uma coisa, e a tal da loja da M&M fica aqui também? Então, tudo indica que sim, Up Boy, agora a gente tem que começar a saga procurando a loja da M&M pra eu finalmente revelar o nosso destino de amanhã. Ô, Jaqueline, você não vai dar outro furo, né? Já tá no segundo lugar procurando essa loja. Não, Up Boy, ela tem que tá aqui em algum lugar. Olha lá, Felipe, a gente achou a loja da M&M. É mesmo, a loja da M&M, vamos chamar o Up Boy. Isso aí. Ah, caramba, galera, finalmente vocês acharam essa loja. Pô, tinha que ser vocês, porque sua mãe ficou pagando o mico o dia todo procurando isso e não achava. Up Boy, eu tô ouvindo, hein? Ah, não, Jaqueline, é porque foram os baixinhos que acharam a tal da loja aí que você queria mostrar. Eu falei que era aqui, Up Boy, bora lá conhecer? Vamos lá, vamos lá. Olha só, gente, o tanto de item incrível que tem nessa loja. Tem camiseta, tem caneca, de todas as cores de M&M que você possa imaginar. Mas e chocolate, Jaqueline? Tem chocolate também, Up Boy. Tem em potinho assim, olha, que você pode comprar variados. Olha que legal agora, vocês vão ficar impressionados com o que eu vou mostrar pra vocês. Estão preparados? Ô, Jaqueline, lá no final da loja tem uns negócios muito coloridos. É isso mesmo que eu quero mostrar pra vocês, ó. Três, dois, um e... Lá vou eu. Olha isso, gente. Um tanto de chocolate M&M que tem nessa loja. Claro, é a loja da M&M. Ok, agora olha esse paredão, que coisa mais linda. É um arco-íris de M&M. E aí, Up Boy, gostou? Ô, Jaqueline, cada tubo daquele tá lotado de M&M? Isso mesmo. Será que ele me dá um pouquinho, não, Jaqueline? Ô, Up Boy, cara, Up Boy, a gente veio aqui pra passear. Jaqueline, esse vídeo não podia terminar em outro lugar. Você ficou o dia todo procurando essa loja. É sim, Up Boy, que loja gostosa, hein? É, a gente vai voltar lá que eu quero comer um pouco de chocolate, Jaqueline, mas... Olha só, e o negócio lá do parque de amanhã, você não vai contar pra galera? O pessoal tá esperando. Vou sim, a galerinha já deve estar toda desesperada, né, Up Boy? Com certeza, Jaqueline. Fala aí, qual parque a gente vai amanhã? Amanhã nós vamos para o parque principal da Disney, o Magic Kingdom. Ai, Jaqueline, aquele que tem o castelão lá do negócio da princesa? Exatamente, o castelo da Cinderela. Ai, Jaqueline, então o pessoal tem que ficar ligado lá no seu canal, porque esse vídeo vai sair lá, né? Uhum, vou mostrar tudinho pra vocês, espero vocês amanhã. Então é isso, seus PKX doidos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau.